O Balé Teatro Guaíra e a Orquestra Sinfônica do Paraná abrem a temporada 2023 com a reapresentação de um dos grandes sucessos do ano passado, Terra Brasilis. A montagem reflete a identidade brasileira a partir do centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, colocando em diálogo a dança contemporânea e a música barroca. Sucessos da parceria entre o Balé Teatro Guaíra e a Orquestra Sinfônica do Paraná foram escolhidos para a abertura da temporada 2023. O palco do Guaíra é um dos poucos em todo o Brasil que consegue abrigar uma montagem com estes dois grandes corpos artísticos que são referência. Duas coreografias compõem o espetáculo, que reflete a identidade brasileira a partir do centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Depois de algum tempo parados por causa da pandemia de Covid-19, levantar estes grupos com esta montagem foi um trabalho rápido, intenso e muito satisfatório. É sempre um desafio e sempre uma oportunidade da gente poder trabalhar com bastante foco. Eu acredito que essa é a palavra, né? Todo mundo se dedica ao máximo para a gente poder ter um trabalho excelente em tão pouco tempo, né? A gente vem com aquele gás todo, né? Renovados. E eu acredito que é uma... Essa emoção, né? De estar vivos, o encontro, é sempre uma coisa maravilhosa poder encontrar a plateia. É uma oportunidade que você tem, como poucos têm, aí quando eu falo isso, em nível nacional, né? Você reunir essas equipes, essa forma de pensar, né? Essa forma de executar um trabalho com várias pessoas, né? Do Brasil todo e todos eles reunidos num só espetáculo. Terra Brasilis mostra como essa mistura que formou o Brasil nos ajudou a ter riqueza cultural. Esta montagem é um exemplo disso. O balé e a orquestra são paranaenses. Algumas músicas tocadas são italianas, sob a regência de um maestro chileno. Vitor Ugutoro, com um longo relacionamento com a orquestra, que assumiu a condução da peça no ano passado. Os dois espetáculos que conformam a Terra Brasilis falam dessa multiculturalidade, dessa mistura que define muito o Brasil. O Brasil é um país de misturas, de muitos povos que viram para cá com sua cultura, para mostrar o que eles tinham de melhor para a cultura brasileira. E estamos fazendo um pouco isso. Outros sucessos consagrados e novas criações também fazem parte da temporada 2023. Muitas vão rodar o Estado, com a proposta de acender questões relevantes e arte para todos os lugares. Isso sempre é um objetivo da nossa Secretaria de Cultura, do nosso governo, de realmente você estender essa programação para todo o Paraná e para que as pessoas conheçam um pouco desse produto que é o Teatro Guaíra, um produto de excelência, um produto que é reconhecido nacionalmente, com equipes como orquestra, o balé e equipes de ponta. Tá aí, imperdível. Balé Teatro Guaíra e Orquestra Sinfônica do Paraná, juntos no palco com o espetáculo Terra Brasilis, dias 3, 4 e 5 de março, no Guairão. Ingressos pelo Ticket Fácil e detalhes no site e nas redes sociais do Guaíra.